E hoje na quarta noite do Costa Folia, o melhor carnaval do interior do estado de Mato Grosso do Sul, a animação fica por conta deles, Humberto e Ronaldo. Costa Rica está muito feliz de receber o público récord para o melhor carnaval do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço do prefeito Valdelir e de toda a comunidade. Música